O que é o emprego? O que é o tal de talismã? Dez milha. Eu só queria saber. Só queria saber se tu tava afim de vender mesmo. Rapaz, tu anda me enganando. Você aparece com um negócio de palavras. Tu aparece com aquele rolo que você faz aí. Só anda com truta. Isso aí é outra... Aqui pra você. Eu sou da freguesia do... Eu vou entrar nessa de talismã, rapaz? Essa é quente. Essa é quente. Tu fez assim, botou o olho gordo aqui, eu tô tirando. Vamos parar de uma vez por todas aqui. O papo tá muito bom, mas vai querer o zolvo ou não quer? Quero. Zolvo que dá sorte. Quanto é? Quanto é a dúzia? É dez milha. Que isso, rapaz? Tu não falou que era cinco milha? Isso no começo do sketch, filho. No começo. Já subiu? Ah, já subiu, é claro. Tá legal. Eu vou querer, mas depende. Tem um ovo aí que a gente pega? E a gente não sabe se tá choco ou se não. Mas esse aí lá da Mangueira é legal, hein? Eu vou saber se a granja é boa. A granja é boa? É mangueirense? Granja é mangueirense? Vou olhar, hein? Vou olhar como? Se a granja é boa. Meu Deus! É, a granja é boa. A granja é boa. Lá foi o faturamento da Guilhermina. Que isso, rapaz? Talismã não acontece nada, ó. Tá tudo inteiro, pode apanhar. Tá tudo inteiro, Didi. Mas quer que eu use talismã? Olha, rapaz. Eu tô inteiro só, meu irmão. E esse talismã, quem te viu, meu irmão? Nunca vi, rapaz. Espera aqui, não acontece nada, pessoal. Acontece nada. Didi. Estando com talismã, não acontece nada. Didi, quanto você quer no talismã? Eu? Vinte milha. Mas você falou que era dez, rapaz. No começo do sketch. Agora é vinte. Se quiser, vinte milha, quer? É inevitável, é inevitável. Vai, vai. Porra, rapaz. Caiuza, sabe? Pensamento positivo. Pensamento positivo. E nada te faltará, irmão. Nada me faltará. Nada te faltará, irmão. Puxa, pera aí. Puxa, segura embora, hein? Segura embora, tá ali, mano? Ah! Quero ver se funciona mesmo. Ha! Puxa! Didi! O meu dinheiro! Amanhã, a alegria dos personagens de Jô Soares. Viva o Gordo! A glaubou. O Gordo! O Gordo! Música Aqui atrás tem presentes de homo pra você, é homo mesmo, com 4 tampas de 600 você ganha um homo 600 e 4 tampas de 300 você ganha um de 300 grátis em qualquer supermercado, aproveite em, homo dá o melhor, homo Gostoso mesmo, é o café da manhã com o... O Edo tá lá, você não aponta não? Uai, se essa espingarda que custou 10 milhão ainda precisa apontar, ai eu casco a minha mesmo Aplausos Aplausos Tá fazendo um xixe aqui, que vem ai uma rapaziada sensacional, o Grupo Metrô Aplausos 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 Ia pra Fortaleza, lá no Ceará, pra ter o neném em Fortaleza. Mas não aguentou. Teve o neném no meio da estrada. E qual o nome dele? O nome dele? Quilômetro 23. Coitado, rapaz. Coitado nada. Se ele nasce um quilômetro depois, carrule. E eu conheci uma família que tinha quatro irmãs, Didi. Quatro irmãs. Olha o nome delas. Dorme Zelda, Dorme Linda e Dorme Bela. Qual que você namorou? Eu namorei a Dorme Forison. Esse negócio de nome é muito esquisito, sabe? Eu tinha também uma prima, porque lá no norte todo mundo tem muitos filhos, né? Então já tava com 23, não sabia que não mais colocar. Aí ela pegou, não, eu vou pra lista telefônica, eu vou abrir, lá tá cheio de nome mesmo. Eu vou abrir e botar o dedo, qualquer o nome daquele tá valendo. Dito e certo, o garoto nasceu, ela foi na lista telefônica, abriu, fechou os olhos e pum! E o nome do bicicleta? É 2947732. Rapaziada, nós tá enchendo aqui linguiça pra apresentar aqui o sensacional Grupo Metrô com a música Ti-Ti-Ti, só na casa. Bati, tirei uma. Olha aí gente, comprei mais danoninha e ganhei mais figurinhas e mais óbvios pra gente colecionar. Opa, opa, será que a gente vai encontrar um cachorrinho? Não tem vergonha. Olha, tá, vai aqui. Tamanho, os homens brincam de figurinha. É figurinha. É bonitinho, rapaz. É baco, baco danoninha. Olha esse cachorrinho aqui, tá todo riscado, olha. Ganhou um vale-brinde pra ganhar um cachorrinho. Não, 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 não. Não, 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 não. E não se esqueça, o concurso Danone dá bicicletas e microcomputadores. Isso, e para concorrer basta escrever, gente, para o concurso Danone, Caixa Postal 58116, São Paulo, dizendo qual o produto Danone que dá cachorrinhos. É isso aí, então vamos ao concurso. Vamos lá, vamos que eu lê uma cachorrinha aqui. Já misturei, já misturei, já misturei. Pegou? Deixa eu ver quem é. Cintia Leite Nascimento, Rua Miguel Fernandes, 691, BL, 28, apartamento 101, Caxambi, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, olha aí, você ganhou uma bicicleta, tá legal? Olha o vivo, tem cachorrinho no seu Danoninho. Você sabia? Desde o começo dos tempos, o homem procurou criar roupas que viessem de encontro com as suas necessidades. E essas roupas caracterizam até hoje as mais diversas gerações. Porque os jovens de hoje estão ainda nessa procura. Uma roupa que reflita a sua maneira de ser. Essa maneira descontraída, a vontade, cabeça feita. Foi por isso que a Sufabril trouxe a maior novidade matéria de roupa jovem para esse verão. A coleção de malhas de verão da Sufabril. Ela é demais. Tem malhas tradicionais, mercerizadas e brilhantes do jeitinho que você esperava. E se você quiser concorrer a uma coleção de malhas de verão da Sufabril e uma bicicleta Calói Beto Carreiro, é só escrever para concurso Sufabril, Caixa Postal 14.737, Rio de Janeiro. Dizendo que é a mala que vai brilhar nesse verão. E vamos que vamos. Então vamos, vamos lá. Olha aqui, vamos lá. Vamos lá, Hélida. Vai, 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 vai. Pegou. Margarida Matos de Oliveira. Rua Pedro Ivo, 141, São Benedito, Recife, Pernambuco. Parabéns pra você. E por que não, Birigui? Tchau. Terça Nobre ou Assassino? Retrato falado Mãe, Mãe, cadê meu Yakult? E meu Yakult? Tava tão gostoso o seu Yakult. E meu Yakult? Tem Yakult pra todo mundo, pessoal. E o meu Yakult? E o meu Yakult? Opa, chegou o Yakult. Chegou o Yakult. Chegou o Yakult. E Yakult? Hum, como faz bem. Se resolvi conquistar. Vou lutar. Sei que vou chegar lá. Ou quanto dá pra ter. Se meu negócio é ganhar. Ganhar. Eu só posso poupar. Se decidi acertar. Eu só conheço o lugar. Poupança Bradesco. Yeah, yeah, Bradesco. Correndo a mensal. Poupança Bradesco. Bradesco. O banco da poupança. O paladar do café está na arte de escolher e combinar os melhores grãos. Este é um café fino, de sabor mais suave. Você reconhece tomando o rei quinte. Este é forte, de sabor encorpado. Você reconhece tomando casa grande. E este é o tradicional, de sabor clássico. Você reconhece tomando tradição. Nescafé. Um deles foi feito especialmente pra você. Com o novo Styler Set Plus da Philips, em qualquer lugar você seca, desembarassa e modela o penteado da moda. Styler Set Plus 1200 watts, B-Volt. Philips. Potência em secadores. Escolha a sua profissão e sonhe com ela. Venha para o GPI e realize seu sonho. GPI. Do maternal ao vestibular. Com a melhor equipe de professores. Aí pessoal, dá uma chegada no GPI e descola a sua agenda escolar para o EP6. É de graça. GPI GPI. O CBI tem uma promoção legal pra você. É a compra de 3 pés e litros. Você descolou um cartaz incrível. Uma estalinha dos porquinhos pra você curtir e colorir. Passe no CBI. E mais da criança, você vai entrar em... Campeonato Carioca de Futebol. Esquentou a briga pela liderança do segundo turno. Neste domingo, Fluminense e Volta Redonda. Direto do estádio Caio Martins. Ao vivo, 10 da manhã. Oferecimento Consórcio Goodway. O sol no seu bom caminho. Blue Cross. Saúde sempre, a todo momento e em qualquer lugar. E Presto Barba. O azulzinho descartável com duas lâminas da gilete. Entre para o time de Presto Barba. Em que estado está sua casa? Você está pisando em...